Bom dia galera, vamos começar uma estradinha aqui ó, vamos fazer uma estrada aqui no meio desse capim aqui, pra chegar numa roça de eucalipto que tem lá pra trás ali, beleza? Vamos começar desde aqui do começo, filmando ali, pra ver como é que vai ficar. Aqui eu vou abrir pra entrar com a Julieta aqui pra dentro, caminhão com Julieta engatada aí, daí tem que fazer bem aberto aqui o negócio. Agora eu vou só abrir bruta, daí eu vou fazer a estrada ali, depois tem outro ator de esteira aí que tá limpando outras estradas ali pra dentro e já botemos pressão aqui também. Aí ele vem aqui e ele só vai alisar aqui, beleza galera? Pra variar, tá showendo! Eita tempinho cara! Mas não dá nada hein, não dá nada aí, que essa garuazinha dá pra trabalhar bem. Primeiro eu vou abrir ela, depois daí eu vou começar aqui a dar uma arrasada pra cima, só pra ver onde é que é que eu vou passar primeiro. Eles fizeram uma picada lá, mas tá fora lá da... Eles fizeram pra fazer muito pra cima, daí depois lá tem que descer. Então é melhor ir mais baixo aqui pra ir parelho, né? Ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar com o encontro ligado aqui também, é? Para seu limpador! Agora só vamos nos achar no meio do mato aqui, pra ver como é que eu vou chegar fora lá não. Agora eu vou só limpar uma picadinha, só o tanto pra passar a máquina. Aqui também vinha a plantação de eucalipto. E agora eu vou fazer a estrada aqui pra ir lá numa outra roça que eu apresentei. Vou mandar um salve e um abraço pra um amigo meu ali, o Daniel. Trabalha na WJ Terraplanagem ali na cidade vizinha. Um abraço pra ele e pra toda a galera lá da WJ aí. Valeu, galera! Assista o vídeo aí, dá um like e se inscreva quem não tá inscrito aí, tá bom? Um abraço pra vocês! Essa estrada, ela vai, ela sobe aqui, ó. Ela sobe aqui e daí depois lá atrás ela desce lá, só que é muito moro lá. Tem como que a roça de eucalipto ali é onde é que tem aquele mantinho ali. Aí tem o... Uns 30 metros daqui pra lá já começa a roça lá. Aqui já exportaram há dois anos atrás, hein? Beleza, galera? Depois eu vou filmar lá pra dentro, hein? Agora eu acho que eu tô com a pressão aqui, já cheguei na estrada que tá feita aqui. Agora eu vou pegar, vou alargar ela aqui, tá? Vou colocar o barco na estrada aqui porque é mole. Vou alargando agora aqui. Aqui eu vou até lá embaixo, né? Que tem aqueles eucalipto grosso lá. Daí eu vou entrar pra cima lá, vou tirar uma curva. Ai, que pressão, meu querido! Se a estrada fosse firme embaixo aqui, ó. Se essa fosse firme, ó. É mole, ela, ó. Fosse firme, daí a gente não deixa barro na estrada. Ali eu vou botar uma boa camada em cima aqui e depois eu vou dar uma boa selada. E ela não precisa... Precisa, se o cara se preocupar ali, pode passar com o caminhão ali com carga fechada. Para o mole. Agora deu tempo, deu uma estiadinha, não tá chovendo. Agora é bom pra trabalhar. Aqui é só uma chuxa, lá de baixo, hein? E aí, pra quem não sabe o que que é, como que é colhido o chuxu, o chuxu vai na... Esses barassos aqui, ó. Esses barassos ali, eles... E eles ficam... Vai ficar grossinhos ali, quando que vai pro mercado já. E aí, galera, agora vamos... Fazer um socorro aí com o meu parceiro. Ele ganhou uma fechada. Acho que foi uma fechada de óleo lá que errou o coelho. Ai, ai, ai. É, quando é molhado, é ruim, cara. É ruim, ruim. Pra fazer o quê, né? Faz parte, tem que fazer, cara. Eles precisam de madeira e... Então temos que ir fazer as estradas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá pronta essa aqui, prova. Nossos alunos terminados a cortar madeira ali. Ô, tô, tá louco, cara. Que freio, olha ali. Vou dar uma limpadinha na frente aqui. Ah, louco. Parecia que tinha banhado aqui. Olha ali. Quando você tem as máquinas junto não tem problema, se ela tola uma, tira outra e na hora de fazer cruzes aqui, correga para frente aqui. E aí, como é que chove de novo, né cara? E aí, como é que chove de novo, né cara? E aí, como é que chove de novo? Pronto galera, agora é só dar uma rapada com o trator da esteira, aqui já tá pronta a largura dela, só vou ali dar uma ajeitada no barranco lá e... A coisa aqui tá pronta, vamos lá ver o que o trator tá baixando lá. Aqui tinha uma estrada, tinha estrada velha já, daqui pra lá já tinha, ela descia aqui ó, ela descia ali e entrava ali onde que tem o mato aí, só foi dado uma largada. Beleza galera, fiquem com Deus!